Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Essa é uma série que tem o objetivo de entrevistar guias, arqueólogos e estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso, vamos conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e, principalmente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância do assunto e possa ajudar bastante o canal, tá bom? Então, aproveita, se inscreva agora no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito, verifica se o sininho está ativado. Hora também de seguir as minhas redes sociais. E, por fim, eu organizo grupos ao redor do mundo. E, logo depois que tudo isso passar, vai ser um prazer recebê-los em um dos nossos grupos. Hoje, eu tenho o privilégio de receber um querido amigo, o Luca Citatini. Ele é um italiano que mora na Alemanha há muitos anos, é um historiador, um guia. E vai nos falar muito sobre a época do segundo Reich, da chegada do terceiro Reich e, por fim, a Guerra Fria. Hoje, o programa está muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, gente, que alegria enorme ter meu querido amigo Luca, o mestre sobre a Alemanha. E a gente vai aprender muita coisa legal com ele. Luca, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito feliz. Bom dia, bom dia. Muito obrigado também. Bem, a gente tem falado aqui de vários impérios. Nossa última entrevista foi com o Renê. Falamos sobre o Império Austro-Húngaro, importante aí na sua região também. E a gente tem aí, onde a gente chama a nação germânica, onde tudo começa há quase dois mil anos antes de Cristo. Muitas histórias para contar. Mas eu quero focar com você três períodos da história da Alemanha. O que a gente conhece como o primeiro Reich, e a gente não vai falar quase dele, mas só para o pessoal se situar, que é do século IX ao século XIX, comecinho do século XIX, que é o famoso, conhecido, Sacro Império Romano da Nação Germânica. Que eu falo muito na série, quando eu falo sobre Lutero. Eu cito bastante o Sacro Império Romano da Nação Germânica. Quando acaba o Sacro Império, entra o segundo Reich, que é o Império Alemão. Otto von Bismarck, Prússia, que é uma região muito envolvida nessa história toda. E aí a gente tem o segundo Reich de 1871, até o final da Primeira Guerra, quando a Alemanha se torna uma república. E depois temos o terceiro Reich, que é quando chega Adolf Hitler. Quando Hitler vai atacar e começar a Segunda Guerra Mundial, tem um estupim dessa história toda. como a gente teve na aula do Mustafa, lá na Bósnia, o estupim da Primeira Guerra Mundial em Sarajevo. E o estupim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar, eu queria que você desse, então, todo esse panorama para a gente, da história desse Prússia com o Império Alemão, até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas depois eu tenho mais perguntas, tá bom? Essa só é uma, vamos lá. Perfeito, vamos começar. Sim, porque é muito interessante. Nós estamos falando de uma nassau que agora é famosa no mundo, né, Alemanha, todo mundo conhece a cultura, a língua Alemanha, mas é difícil deixar compreender como essa nassau, porque nós temos que imaginar que até o ano 1871, a Alemanha não existia. existia, para muitos, muitos séculos, uma grande estrutura do que você falou, que praticamente tinha quase, toda a Europa Central pertencia a essa estrutura, que se chamava o Sacro Romano Império de Nassau Germânica, que a sua vez nasceu como divisão em duas partes do Império do Carlomanio, assim que se pode compreender esse nome, que era o famoso Carlomanio, o Império Carolinco, que foi a parte ocidental da Europa, e depois a parte alemã, do Império Alemão. Os imperadores alemãs, por exemplo, para lembrar-se, eram pessoas como Barbarossa, as dinastias das Ottoni, das Bebe, todo o centro da Alemanha, que conquistou muitas vezes também regiões de minha Itália, por exemplo. Então, uma dessas regiões se chamava Brandeburgo, com capital, Berlim, a cidade onde eu trabalho, a cidade onde eu moro, Berlim. No início, Berlim era uma cidade pequena deste estado do Brandeburgo, que era um principado, uma das sete regiões que tinham o direito de elegir o imperador do Sacro Romano Império Germanico, do que falamos. E seguramente não era, a partir daquela época, mais importante. No curso dos séculos na história, a região do Brandeburgo fica sempre um pouco mais grande, é um pouco mais importante, e originariamente sempre tinha um controle sopra uma região muito mais a oriente, que se chamava Prússia. Essa é uma coisa muito importante para explicar, porque a história da Prússia é também a história que provocou a Segunda Guerra Mundial, e não é muito fácil para compreender. Então, o Brandeburgo fica sempre um pouco mais grande no curso dos séculos, e, no final do 1600, o Brandeburgo praticamente vem reconhecido a estes princípios e seletores, a este Brandeburgo, o controle do ducato de Prússia, de Königsberg. Poucos anos depois, no 1701, nasce o Regno de Prússia, com Federico I, o primeiro rei, se chamava rei na Prússia, não podia ser rei da Prússia, porque um outro pedaço da Prússia pertencia à Polônia, e por isso não podia, rei em Prússia com a capital, Berlim. O importante é compreender que na origem, a Prússia original era só esta parte muito mais à oriente. A partir de agora, a partir de 1701, quando falamos da Prússia, falamos do Brandeburgo e Prússia. Então, uma região pequena à oriente e Prússia, mas também Berlim, capital e Brandeburgo. Ok. Você me perguntou sobre o segundo império. temos que compreender que quando nasce o regno de Prússia, Brandeburgo, no 1701, este estado fica sempre mais importante militarmente, especialmente com o grande rei, Federico Grande, na segunda meade, no 1700, vai conquistar o território da Slessia, sempre guerra contra a Austria, contra o estado da Áustria, e, muitos anos depois, na segunda meade de 1800, os reis do Brandeburgo tornam a ser imperadores, porque as diferentes regiões do império, do sacro império alemão, se unificam sob o poder e o dominio da Prússia, Brandeburgo, e nasce o segundo imperio, o imperio alemão, nasce do governo militarista, o Bismarck, que todo mundo conhece. Naquela época, se construiu, por exemplo, a coluna da Vitória, no centro do Parque de Berlim, para lembrar o momento do grande nacionalismo prussiano, que torna a ser da Alemanha inteira, a unificação alemã, sob o domínio e o poder dos reis da Prússia, Rhoenzoller. Desculpa, só te cortar, desculpa, só te cortar, é que você vai entrar no assunto e fica uma dúvida que acho que essas pessoas possam ter. A pergunta é a seguinte, eu tenho a Prússia Ocidental e a Prússia Oriental, e no meio eu tenho o território do norte da Polônia que você falou. Na época, em 1871, do Império Alemão, essa parte do norte da Polônia era Prússia, ou era Polônia? A coisa complicada, porque, quando nós, isso é importante também para, tem também muitos brasileiros que têm origem polaca, origem da Polônia, é importante. Eu tenho origem polaca. É, que maravilha. É importante deixar compreender que a Polônia, para muitos séculos, simplesmente, não existia. Não existia na mapa geográfica, porque existia no 1500, no 1600, como o reino de Polônia, como a confederação polaca. mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Que nos últimos duzentos de anos de 1700, a Polônia foi completamente dividida por dois lados. O lado oriental foi todo de controle russo, e o lado ocidental foi todo do controle da Soenzula e do Brandeburgo-Prússia. da Prússia. E a partir daquela época, final, do 1700, não tinha mais este corredor, esta parte da Polônia, era só, somente, Prússia, Brandeburgo, a partir de Berlim até a Lituânia. Volta-se novamente uma parte da Polônia, só no período muito, muito pequeno da história, com Napoleão, que vai reconstruir este pedaço de Polônia entre as regiões da Prússia, mas dura só poucos anos, porque depois da derrota de Napoleão em 1815, com o Congresso de Viena, a Europa vai voltar novamente com o grande Estado da Prússia, e para voltar novamente na história, a Polônia tem que esperar a derrota alemã da Primeira Guerra Mundial. Porque quando a Alemanha no 1918 vai a perder a Primeira Guerra Mundial, novamente se forma este intervallo da região de Danzica como corredor que cortava em dois lados as partes da Prússia. e por isso Hitler sempre dizia que precisava seu espaço vital, o Liebensra, para reconquistar a região de Danzica que ficava entre os dois pedaços da Alemanha. deixa eu alinhar, é legal isso, é muito engraçado, porque eu não sei se na Itália isso é igual, mas corredor polonês para a gente na escola era um monte de amigo seu enfileirado e você passava no meio tomando tapa na cabeça, isso chamava corredor polonês na minha época. E na realidade o corredor polonês é exatamente o que ele está falando, quando a Polônia pega de volta o seu território após a Segunda Guerra, então a gente tem a Prússia aqui e aqui e nesse meio esse espaço, são mais ou menos 150 quilômetros que permitia que a Polônia depois conseguisse chegar ao mar novamente, porque eles não chegavam. Por isso o intervivo do Hitler pegar essa parte de novo. Então eu só queria cortar e falar o que realmente é corredor polonês, porque me lembrei desse negócio agora da época da minha escola e é muito divertido. Pode cortar. Aí o Hitler começa, né? Exatamente. Claro que quando falamos das causas que levaram o mundo a essa tragédia da Segunda Guerra Mundial, é muito importante falar um minutinho também da política do nazismo, da política da Alemanha, porque, claro, a reivindicação da região polonês era uma coisa, claro, importante, mas temos que lembrar o que era todo o entorno, o que era o nazismo, a teoria da raça pura, da superioridade da raça, da raça alemã, da raça ariana, que era superior comparada com a raça slava e toda a política militarista do Hitler que queria conquistar a Europa inteira, o mundo inteiro. E assim, praticamente, vai começar a Segunda Guerra Mundial. Logo vamos falar um pouco melhor disso, como começou com o invasão da Polônia, mas para compreender melhor isso, temos que voltar um pouco a ter compreender como aconteceu a ditatura nazista. Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e tinha que pagar débitos de guerras enormes para a França, para a Inglaterra, e nasceu sempre mais em muitos alemães uma ideia de humilhação para a derrota da Primeira Guerra Mundial. Nós temos que lembrar que quando a Alemanha vai a perder, no mesmo momento, acontece uma revolução a Berlim. O imperador tem que fugir e o Segundo Impero acaba, porque com a revolução de Berlim de 1918 nasce a república. Um grande experimento na história, a república chamada da república de Weimar, que continua até a nascita do nazismo. A república de Weimar, Berlim, tinha uma história de um interesse incrível. Falamos dos anos 20, do 1900, dos anos do cinema, da Marlene Dietrich, da vanguardia, da arte. Berlim, Berlim, era uma cidade incrível como Paris, uma cidade que explodia de sonho de liberdade, de cultura livre, alegre, de festa, sempre, mas no mesmo momento, também. Grande crise econômica, especialmente depois da crise de Wall Street do ano 1929, tinha sempre mais problemas com operários, o meio da revolução comunista também, o sentimento de humilhação, falamos, da crise econômica causada pelos débitos de guerra. E toda essa situação permitiu a nascida destas ideias de superioridade da raça, da força da nação que tinha que retornar a ser uma nação grande e potente, e de uma luta contra os banqueiros, o capital, a Europa dos padrões que destruia a vida do povo, sempre mais rávia por causa da crise econômica, que permitiu a nascida de um movimento nazista, com o Hitler, que no ano 1933, o 30 de januário 1933, vinha nominado com um normal processo político de aliança entre os diferentes partidos, no predadorais do parlamento alemão, vinha nominado Kanzler, chefe do governo. Poucas semanas depois, no 27 de fevereiro de 1933, acontece a queimada do parlamento, a queimada do Reichstag, que foi ao pretexto, à excusa oficial organizada pelos nazistas mesmos, para fechar o parlamento e para encomençar com a ditadura na Alemanha. Então, seis anos depois do início da ditadura, agora é mais fácil compreender porque essa ideia militarista vai acrescentar sempre mais e a ideia da reivindicação do território da Polônia que faltava entre essas duas próximas Brússia, volvemos novamente a isso, fica sempre mais importante na política. no 30 de agosto do ano, 1939, o que acontece? As mesmas organizam um atentado fingido a um escritório radiofônico no território alemão encolpando os grupos de partizanos e de revolucionários polacos. É uma coisa documentada, é uma coisa documentada da história, tem frases do Heydrich, o grande chefe do Serviço de Segurança alemão, do nazismo, que disse temos que organizar temos que organizar um pretexto para encomençar a guerra. Olha, isso é legal você falar, porque eu sempre tive dúvida, eu estive na Polônia, se realmente isso aconteceu, esse ataque dos poloneses nessa rádio alemã, né? Então, isso foi o quê? Foi uma história mesmo, foi um pretexto, eles fingiram isso. Eles se travestiram com uniformes falsas de soldados polacos para encenar com uma grande cena esse atentado, comunicando na rádio, fingindo que eles eram, os polacos, comunicando na rádio, a Polônia fica livre novamente. Tem também uma discussão, isso não é seguro, mas tem uma discussão que mesmo o Schindler, o Schindler do filme, o Schindler Liss, que foi ele também que procurou a uniforme militar polaca para permitir esse atentado fingido, não posso segurar. Eu vi essa história, acho, no próprio documentário do Schindler, eu assisti falando que foi ele que cedeu mesmo esses uniformes para fingir esse ataque polaco, e foi muito interessante, graças a Deus ele mudou. Eu quero ainda contar muito a história do Schindler aqui nos vídeos, e espero um dia poder fazer isso lá na Cracóvia, onde ele estava. Mas desculpa te cortar de novo. Não, não, é muito interessante isso. Os polacos, entre aspas, invadem essa rádio, e aí Hitler tem tudo o que ele precisava para no dia 1º de setembro de 1939 invadir Dansk. Poucas horas depois é o começo, a invasão da Polônia. Uma invasão super rápida, em poucos dias vai encontrar uma resistência muito, muito débil, e o exercício alemão em poucos dias conquista centaços de quilômetros, praticamente. E no curso da invasão encomença também a política mais terrível do extermínio da povoação que o dia na Polônia. Muito importante é outra coisa que nós temos que compreender. A invasão da Polônia foi permitida também por um acorde, um tratado que poucos dias antes a Alemanha nazista fez com a União Soviética Comunista. Se chama o pacto Molotov-Rittentrop, estes dois ministros da Alemanha da União Soviética, que permitia a Alemanha de poder avançar porque era um tratado de não agressão recíproca. Os russos podiam entrar no território oriental da Polônia e no contrário, os nazistas podiam entrar no território ocidental. Essa é uma coisa muito importante para compreender, porque se Hitler não tinha curado a neutralidade russa, nunca podia ter invadido a Polônia. Então, uma invadilidade muito, muito, muito rápida, com pouca resistência e, dois anos depois, este pacto de não agressão entre nazistas e russos foi rompido pelos nazistas, que decidem avançar ainda mais, ocupando os primeiros territórios da União Soviética. Estamos, dois anos depois, no mês de junho de 1941. Também, a avançada soviética é muito, muito rápida, só que, um ano depois, os destinos da guerra começam a mudar. Qual será esta grande mudança na Segunda Guerra Mundial? Isso, nós vamos saber na semana que vem no próximo episódio. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa sua curtida, o seu comentário e, principalmente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, eu te espero na continuação desse vídeo, porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. do vídeo, dê-o, em tê-o, tê-o, Transcrição e Legendas Pedro Negri